O último dia de carnaval ficou por conta do bloco Sputnik, que reuniu centenas de pessoas na Praça da Bandeira. Fundado em 2014, o bloco junto com a banda relembra tradicionais marchinhas do carnaval itatibense. Por ser um bloco futurista, o Sputnik faz com que muitas pessoas usem sua criatividade na hora de se divertir, como explica um dos organizadores do bloco, Rafael Gava. Como o Sputnik é um negocinho mais espacial, então a gente faz essa pegada mais cosplay. Então super-heróis, tecnologia, alguma coisa futurista, espacial, robôs e tal, tudo isso aí vale a pena. Games, tudo isso aí vale a pena, a criatividade é o que vale. E foi assim que muitos foliões saíram para pular o restinho do carnaval, até o Shrek e a Fiona resolveram passar por Itatiba. É o último dia de carnaval, então o melhor é radicalizar. E aí o Sputnik é um bloco futurista, que aceita todo tipo de seres e criaturas do planeta e do universo. Então a gente é um casal de ogros, né Gabi? E estamos curtindo demais o carnaval Itatiba, uma delícia. O bloco Sputnik também é conhecido pela tradicional descida da ladeira, que foi realizado pelo quinto ano. Diversas pessoas, junto com a banda do bloco, fizeram o percurso. Os foliões caminharam com muita animação para a rua Tobias Franco, com destino à plataforma de decolagem do Sputnik, para encarar a descida. E como quem desceu tem que subir, na hora da subida teve até contagem para conseguir enfrentar a ladeira acima. E aí Alguns foliões estavam pela primeira vez acompanhando o bloco e não tiveram coragem de descer a ladeira. Já outros se prepararam com fantasias temáticas e entraram no clima da descida do paredão. Primeiro dia. É, de rua assim eu nunca fui não, é a primeira vez. Tá gostando? Muito. Subiu a ladeira, desceu a ladeira? Não, a ladeira não é comigo não. Eu prefiro ficar mais aqui. Mas tá muito gostoso, muito bonito, animado. Maravilhoso. A gente desceu com certeza, né? A gente tem freio de mão aqui. E para fechar a tarde do último dia de carnaval, o bloco animou ainda mais os foliões, que seguiram com muita animação pela rua Benjamin Constant. Até os moradores que estavam na sacada entraram na folia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho